Esse país precisa de homens com testosterona. Ai pai, pai. Em editorial do Estadão, jornal manda recado a Pacheco e diz que antídoto para abusos do STF é o Senado. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Babá, 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 babá. Babá, 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 babá. Babá, 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 babá. Um impeachment, obviamente, que é sempre uma ruptura, é algo muito negativo. Mas isso não significa que uma decisão que eventualmente vem a negar um pedido de impeachment seja a manifestação de concordância daquele que decide em relação a determinadas posturas. Se você gostou da nossa sátira, inscreva-se, deixe seu like, comente porque aqui o seu comentário é muito importante para o canal e compartilhe. Fui, até o próximo vídeo!